MÚSICA 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 Matinho, matinho, giriboya Matinho, matinho, giriboya Matinho, não brinca, vota inscrição Ao invés de estarem contra mim vocês deveriam me agradecer Acordei o cunduro feminino, hoje comando por merecer Estavam todas num lamento depois da Organsar o antipara Todas mudaram o traje�� Agora estou num cunduro bruto, só não custo porque vem com gusto É o caso desde o tempo do custo Quem quer comigo, diz puto Não vais responder as tuas netas Com netas nunca dispus Sou do que mesmo a partir da duca Fui esconder com a espada do Batuba Che é Samara, tá vim Corre Sangue quente nessas leias Escolhe Vocês me vão, nós já não posso mais sair da férias Kuduru morre Então quando eu digo que sou xerife Não contraria, aceita partir Se fez todo hoje, todas me vão todas Fui no Nelson, me seguiram todas Sem saber, pois chega em minha bola Essas todas as vossas músicas São remix do antibola E hoje que vai ser a quitaba Como tudo que faço, copiam Agora também faço uma ramba Olha a careca que mais bate na banda Maldir Aqui quando chega, todas descomandam Maldir Aqui tá tirando o sossego das antigas Maldir Que tá fazendo cobertura e não brigam Maldir 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 Chibolha Maldir Maldir Chibolha Maldir 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 Pode dar olhada, não me vai Cheiro me irrita, cala a bebida Sai da frente e hora da colheita Mas quem foi que disse que não dói O molhada que vem com galhenta Piolo que nem psicopata, tá pai a pata Comigo tu não vences nem pata Tudo não pode é que você pata Carlinhas não podem seguir pata Isso é o chip que virou com papata Cega por pra matar É rápido pra catar É golo na paliza do Matatel Se for dentro para eu te mato E o meu compositor Matatel Meu produtor é Nelson, não deu Vão lá queixar e dizem que é Samara que bateu O que dá mais raiva na minha filha É que tava à vontade com todo o bolo Cheguei com a faca, meia e bolo Aqui eu não vou até com o peito e dar gosto Minhas vanas e por minha torra Que o Kuduro feminino dá gosto Quando a careca aqui mais bate na banda Mati, aqui quando chega todas descomanda Mati, aqui tá a tirar o sossego das antigas Mati, que tá a fazer pobreza Mas não briga Mati, 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 chibolha Mati, mati, chibolha Mati, mati, chibolha Mati, não briga Volta a explodir Mati, 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 chibolha Mati, 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 mati Lightosh Iris 爱 kudub euro DJ Nelson, pote Renfeitas de cobras Showedra quem tem veneno Miguel NelsonCamara Boi, poi, poi, poi AHAHAHAHAHAHAHAHA.